E cá estão os oito ginastas da Rússia que vão fazer a sua apresentação, o seu exercício em steps. Aerostep, a primeira prova da tarde e a equipa russa que se vai estrear nestas finais do nono europeu de ginástica aeróbica. Aerostep, a primeira prova da tarde e a equipa russa que se vai estrear nestas finais do nono europeu de ginástica aeróbica. Aerostep, a primeira prova da tarde e a equipa russa que se vai estrear nestas finais do nono europeu de ginástica aeróbica. Aerostep, a primeira prova da tarde e a equipa russa que se vai estrear nestas finais do nono europeu. E então, cá estão eles, assistimos então a esta apresentação do grupo de Aerostep da Rússia. Fernanda, para principais candidatos à vitória, que tal a prestação? Bom, é assim, eles na qualificativa tiveram uma nota de 17.500, eles são avaliados em artística e em execução, portanto, na parte coreográfica do esquema que fazem e na parte técnica da execução que têm. E vamos ver se eles conseguem ter igual ou melhor, vamos ver, o que é que o júri vai decidir. Chegavam a esta final com a melhor pontuação de qualificação e vamos ver qual é que é a pontuação que o júri vai atribuir. Quando revemos imagens da atuação da equipa russa, os pormenores ao detalhe desta apresentação, no praticável, nos finais da atuação da equipa russa, que já espera para saber qual a pontuação que vai ter depois desta apresentação. Primeira categoria, Aerostep, cá estamos a ver a equipa russa, espera então, ansiosamente, pela nota. Estará a sair, ao som das palmas, o público também espera. Aí está, 17.500. E a nota foi 17.500? Sim, aí está, confirmaram. E cá está, confirmaram. E aí E aí E aí Obrigado.